Deve muita felicidade demais para ele. Seja muito feliz com a esposa dele. Então, graças a Deus, estou feliz demais do casamento dele. Essa música da Casa da Coelho não é minha mãe, é minha filha. No dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você for eu sigo com meu pensamento Sempre onde estiver Em minhas orações eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca vai entender Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce Um filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar A minha mãe naquele dia me falou Todo mundo como ele é Parece que ela conhecia Cada pedra que viria por Fabrício, tô chegando, te amo Sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim E meu filho vá com Deus Que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar Deus te guarda